Meus amigos e minhas amigas, sou Tobardini, estou aqui do lado do nosso candidato a deputado federal, Paulinho da Força. Peço seu apoio a esse deputado, parceiro, atuante, que nos ajuda durante toda essa caminhada. Vote 77-77, Paulinho da Força. Obrigado, Tobardini. Também quero cumprimentar aqui a todos os moradores de Batiba City, dizer que você tem em Brasília um deputado federal para defender a cidade, para trazer mais recursos para a cidade, para melhorar a vida das pessoas. Conte comigo lá, eu estou em campanha agora, mas você sabe que a gente sempre foi parceiro, sempre foi amigo, e eu quero continuar sendo deputado para ajudar a cidade. Então você saiba disso e você pode contar comigo em Brasília, para a gente poder trazer mais recursos para melhorar a vida das pessoas na cidade. E também quero pedir aqui, teu amigo também, Alexandre Pereira, nosso candidato a deputado estadual, 77-777, para que a gente possa ter um deputado federal em Brasília e um deputado estadual aqui em São Paulo para te ajudar. Parabéns, Paulinho. Obrigado por tudo. Obrigado, prefeito.